Pessoal, eu vou apresentar a vocês o Mocotó Mocotó, ele tá com uma bicheirona aqui, olha só Esse cara, nessa chuva de segunda-feira, uma amiga minha, né Trouxe... Viu um rabinho mexendo naquela água do rio ali O rio tava transbordando Aí viu um rabinho, ela pensou que fosse uma cobra Não, ela se aproximou, viu que não era cobra Era um cachorro passando na correnteza Tentando se segurar pelas beiradas E a água até a beira E ela correu tentando salvá-lo Pegou uma rede de futebol E um motoqueiro o ajudou Então, amei-lhe Então, o rapaz conseguiu laçá-lo no rio E trouxe pra toa Aí tá aí, são e sal A bicheirinha já tá sem bicho Ela tirou os bichos Comprou o bata-bicheira prata Tirou os carrapatos Ali, sem vergonha Ô rapaz, eu não tô filmando você não Vai fazer graça aí Eu já vou sair já, pô Aí você vai querer sair também Fica quieto aí, ô Fica quietinho aí, tá? Fui interrompido aqui pelo meu amigo Né? O lindinho Aí esse cara Chegou em casa A única Por que que o nome dele é mocotó? A única comida que tinha era Mocotó Que ela tinha Então, ele comeu o mocotó e comeu muito Aí tá aí, fortinho Bonitão Né? E veio aqui pra gente Agora ele vai andar no meio O mocotó vai andar no meio De muitas canelas E se eu pudesse botar como fundo A música mocotó Do Erlon Chaves e Banda Veneno Seria uma beleza Mas é meu amigo aqui, ó Mocotó Tá? Vem aqui pra casa Vai ser acolhido Não tem jeito Ela também não tinha como ficar Né? Já tem dois cachorros grandes Tava estranhando ele Então Aqui tem cachorros grandes também Mas não vai ser estranhado Aqui eu domino bem Acidentes são muito poucos E tá aí o mocotó Tá? E pessoal, não deixem de se inscrever no canal não Porque a nossa luta aqui é Diária, né? A gente consegue vencer a rotina Mas não consegue vencer o Vilmetal O Vilmetal tá sempre dando cacetada na gente Ali, aquele cara pulando de novo Eu já vou sair, ô Zé Mané Fica quieto aí, caramba Lindinho, volta Mocotó já vai sair Mocotó já vai sair Por meio de muitas canelas Então se inscrevam no canal, pessoal Vamos salvar o Mocotó E tantos outros que tem por aí Tá? Valeu Mocotó Banda Veneno com Erlão Chaves Ô, beleza Olá, Mocotó Tchau, tchau